Professor, você foi preso de verdade? É claro que a prisão foi uma brincadeira, foi uma encenação para chamar a atenção das pessoas. Hoje na internet a gente briga muito pela atenção e as pessoas dão muito mais foco à desgraça. Há notícia de tragédia, as pessoas adoram. E muitas vezes essas pessoas que estão estudando justamente para concurso e que precisam focar na preparação para concurso se distraem com esse tipo de notícia. Então eu fiz uma pegadinha, eu coloquei ali, o professor foi preso, para quê? Para que elas pudessem saber que vai acontecer o maior evento de direito constitucional do Brasil, do dia 12 a 15 de abril, às 8 horas da noite, ao vivo. Então a pegadinha deu certo? Claro, deu muito certo, inclusive mais de 50 mil pessoas já estão inscritas no evento. Bom, então diante disso tudo, o que você tem que fazer? Comparecer essas aulas, não perder de jeito nenhum, do dia 12 ao dia 15 de abril, às 8 horas da noite, o curso gratuito Direito Constitucional do Zero. Se você não está inscrito, clique aqui em Saiba Mais para se inscrever agora. E aí E aí Vamos lá.